Olha gente, estou por aqui já no sítio, viu pessoal? Pessoal, tem uma coisa linda, 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 estou por cá, olha. Eu queria, esse momento que eu estou feliz aqui, gente, que assim, vocês sabem que a felicidade da gente não se conta com dinheiro, né? A gente não há natureza dessa aqui, pessoal, olha que coisa linda, pessoal. Olha pra aqui, é porque não dá pra minha esposa filmar bem pra vocês verem, olha como está lindo, olha pra aqui, pessoal. Olha pra aqui, pessoal, olha pra aí. Coisa linda, olha, de fruta. Eita, pessoal, olha. Aí, pessoal, aqui não tem, aqui, se chegou triste, sai rindo, viu pessoal? Eita, é mesmo que queijo. É gostoso mesmo, pessoal. Vamos, foca pra lá, pé de manga. Olha que lugar perfeito, gente. Um piquenique ali, hein pessoal? Embaixo dessa árvore. Qualquer dia a gente vai fazer um piquenique aqui debaixo. Chamar os meninos pra tomar guaraná. Tem que ficar aqui. Dá um zoom lá em Carlinho, lá embaixo. Carlinho tá por lá, meu amigão lá. Olha, gente, ele lá. Esse é o proprietário do sítio, viu? É. Olha ele lá. Vamos lá, então vamos chegando, vamos mais perto. Vamos pegar perto, tá bom? Caramba. Mas ele nunca nem trancou. Ele ficou um pouco pensando, gente, porque é assim. Ele tá trabalhando, né? A gente aqui é ferreando ele, fazendo esses vídeos, fazendo essas coisas. Mas a gente quer passar um pouco da... 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 Do cotidiano de vida da gente, né? Pra vocês aí. Não é isso, minha esposa? É verdade. Tá lá meu amigão lá, meu amigo Carlinho, que é como fosse minha família também. Né? E vocês gostam, né, gente, desses conteúdos, né? Se vocês gostam desses conteúdos aí, rapaziada, aí vocês vão dando like lá, vão se inscrevendo. Então, mesmo se vocês não gostam, vocês vão falando que a gente vai fazendo uns conteúdos legais aí pra vocês aí. A esposa é louco do sítio. Esse é doido. Bem, sabe, o matuto é apaixonado por sítio. Vocês sabem, o matuto gosta demais de sítio. O matuto é louco do sítio. Olha, gente, vou dar... Olha. A imagem assim, só pra vocês verem como é lindo nesse lugar. Lindo, lindo, lindo. Aí vocês vão se inscrever aí. Vamos lá mostrar a roça lá pro pessoal? Vamos lá. Vamos lá na roça. Vamos aqui na roça. Olha, gente, vamos mostrar agora as plantações de macaxeira, gente. É manjoca, né, pessoal? É manjoca, Carlinho, ou é macaxeira.